Olá amigo agricultor e agricultora familiar do Campo e da Cidade. Vamos conversar um pouco sobre um tema extremamente importante para a vida humana e do planeta. Vamos falar sobre a gestão da água e a agricultura familiar. A água é um bem vital, sendo assim, é essencial para a vida humana, dos ecossistemas e do planeta. A água é um bem público, deve estar disponível em quantidade e qualidade a todos e todas, seja para consumo humano, bem como para o desenvolvimento econômico e sustentável da bacia. Como participar da governança das águas? A lei das águas, a lei de recursos hídricos, instituiu a figura do comitê de bacia, um colegiado, o parlamento das águas. Como eu posso participar? O comitê é composto por três segmentos, poder público, na esfera federal, se tem um órgão federal naquela bacia, naquele território, tipo Ibama, Denópolis, Poder Basque ou outros. Órgos Estaduais, Secretaria do Meio Ambiente, órgão gestor de recursos hídricos, como o Inema ou outros. E a esfera municipal, prefeituras, através da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e outras afins. Segundo, é composto pelos usuários, todos aqueles que usam da água, capta água em um ponto, é um trecho da bacia, para desenvolvimento da produção econômica. Um irrigante, uma indústria, um sistema de abastecimento de água municipal, enfim, todos aqueles que captam água, que têm uma autorização, uma outorga do Estado para captar água para fins econômicos. O mais importante dos segmentos é a sociedade civil, que aí nós chamamos o controle social, a governança das águas, com a participação da sociedade organizada. Quem pode participar? Sindicatos rurais, Sindicato da Agricultura Familiar, entidades ambientalistas, associações comunitárias, as colônias de pescadores, as associações quilombolas, indígenas e outros. Mas isso acontece através de uma eleição, onde esses membros, essas instituições se inscrevem e participam. Nesse contexto, é importante a participação cidadã, homens e mulheres, jovens, nesse processo de gestão e governança. Vamos fazer um compromisso? A partir deste momento, dessa nossa prosa, vamos conhecer um pouco sobre a nossa bacia? Qual a bacia que perpassa, que corta o nosso território? A Bahia tem 25 regiões de gestão das águas. A Bahia tem 27 territórios de entidade. Qual é a bacia do meu território? Quais as entidades que representam os interesses dos agricultores, das agricultoras e dos familiares, dos quilombolas, dos indígenas, dos pescadores? Quando e onde são realizadas as reuniões? Eu já participei de alguma reunião? Quando será a próxima eleição para escolha dos seus membros, dos conselheiros a compor esse colegiado de governança das águas? Isso é muito importante. Participe!